Nós, professoras dos 4 anos, estávamos trabalhando com alimentação saudável em sala de aula. Surgiu uma atividade relacionada com isso, que é a questão da fome. Não é aquela fome que a gente sente na hora de almoçar ou na hora de jantar, e sim aquela fome das pessoas não terem o dinheiro para comprar comida, aquela fome das pessoas não terem a possibilidade de comer. Estudos mostram que 30% de alimentos é desperdiçada no cultivo, na colheta, no transporte, no armazenamento e na comercialização. No Brasil, toneladas de alimentos que poderiam ser aproveitados por famílias carentes são jogadas fora todos os dias. Portanto, devemos estimular as crianças a se habituar a variados tipos de alimentos, sensibilizá-las em relação ao desperdício e valorizar a importância de uma alimentação saudável. Então, a proposta é passar para os alunos a maneira de fazer um melhor aproveitamento do alimento. Além de evitar ou diminuir o desperdício, a gente aproveita nutricionalmente mais esse alimento, porque a gente usa a fibra, no caso da batata, tem muitos fitoquímicos que estão ali na fibra mesmo, então, muitas vezes, descascando, se perde um nutriente que seria importante. No abacaxi, da mesma forma, porque no momento que se bate a casca, está liberando esses nutrientes, evitando ou, pelo menos, diminuindo o desperdício. Com receitas simples do dia a dia que eles possam realizar, passar para os amigos, os pais, familiares, então, nós usamos o abacaxi e a batata, dois alimentos super simples que estão no nosso dia a dia. O abacaxi, nós mostramos para eles que ele pode ser usado a polpa, que é saborosa, mas a casca dá para fazer o chá, dá para fazer o suco, pode-se usar até, poderia-se fazer uma geleia, que é um pouquinho mais complicado, mas hoje nós fizemos o suco e também o chá. A batata, que é um alimento também super prático, que está no dia a dia, nós usamos ela assada, simplesmente bem higienizada, fizemos cortes pequenos, temperadinha e forno. Ficou uma delícia. Nós vamos cortar do outro lado e depois a gente vai fazer um cortezinho no meio e vai dar um monte de batatinha. Um pouquinho de sal, sal, espalhar. Sabe como é que a gente faz o orégano que é cheiroso? Ó, tem um segredinho para botar. Segredo. Bota na mão assim, ó, e espalha. Dá um cheirinho. É, páprica é uma delícia. Ó, aí nós vamos botar azeite de oliva, porque nós somos muito saudados. Bom? E aí, vai por fora. Meu, tá pronto. Sobre a oficina, o que eu mais gostei foi comer as batatas, porque eu amo batata. Quando eu descobri que dava para fazer suco com casca de abacaxi, eu pensei, nossa, então quando eu for pegar abacaxi, eu posso cortar, comer e fazer suco. Gostei, porque ao invés de tu jogar a casca fora, a casca tem muitos nutrientes. Então, você pode comer e ficar mais saudável. Então, eu achei muito legal aqui o que a gente aprendeu, porque, tipo, eu não sabia que dava para fazer suco com casca de abacaxi. Também não sabia que podia comer batata com casca. E o que eu gostei mais da batata e do suco foi o suco. Eu achei bem gostoso. Eu percebi que eles, assim, estavam interagindo bem, ficaram curiosos, né? Principalmente com a casca de abacaxi, mas o suco da casca, só da casca de abacaxi, eles ficaram curiosos, provaram e depois repetiram bastante. A batata, alguns já conheciam, já faziam em casa, e outras, para outros foi surpresa, mas, assim, eu percebi que eles receberam muito bem, gostaram, repetiram. E isso trouxe uma outra perspectiva de uso do alimento. Percebi, assim, que os alunos, eles estão interessados quando se fala em fome, quando se fala em desperdício. Foi uma boa troca que nós tivemos hoje. Então, viu como é que é fácil reaproveitar os alimentos, como dá para reaproveitar de um jeito fácil e simples? Então, faça isso. É o melhor.